Bom dia, minha gente! Que Deus abençoe! Então, estamos começando aqui mais uma série. Muita gente me falando que passa por batalha espiritual. Então, vamos lá! Mais cinco devocionais, cinco passos para vencer batalhas espirituais. A gente faz os passos porque isso se torna uma forma mais simples, mais didática para você entender. Você pode voltar aqui nos cafés e saber como é que são os passos para ser batizado com o Espírito Santo. Para se fortalecer espiritualmente, para vencer batalhas espirituais, enfim. Mas o meu café está aqui. Daqui a pouquinho a Maurinha está aqui, hoje, pertinho da Amanda. O Dodô ainda está dando uma cochilada. Vou deixar meu café aqui porque eu só tomo meu café depois que eu faço meu devocional. É um costume de muitos anos. E a gente está aqui para ajudar você. Mas, antes de tudo, deixa o teu bom dia aí. Eu gosto muito de ver o bom dia de vocês. E também no outro comentário de onde vocês nos acompanham. É gente do Brasil todo, gente do mundo todo. Muita gente mandando mensagem também no nosso WhatsApp dizendo que esse devocional é muito importante para a gente não parar. Dá um trabalho também para a gente preparar. Mas vale a pena. A gente faz, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Mas é isso aí, tá bom? Deixa também no terceiro comentário aí um pedido de uma bênção, de uma vitória que você quer receber que nós vamos, no final, orar. Afinal de contas, todo dia, dia de milagre. É ou não é verdade? Deus vai colocar a mão. E claro, como eu fiz um voto com Deus, quando eu fiz um voto com Deus, de dar uma cobertura forte, poderosa, para os inscritos desse canal, eu ainda... A gente tinha apenas 27 mil inscritos no canal. Agora a gente já está chegando a 80 mil inscritos para a glória de Deus aqui no canal. Então, eu quero dar essa cobertura para você, orar de madrugada, você saber que tem um homem de Deus, tem um profeta orando por você e pela tua casa. Quando você se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho de se inscrever, o teu nome fica na minha lista aqui do canal e eu apresento a Deus de madrugada. Então, vamos lá, não deixa para depois. Se você está sempre aqui, mas nunca se inscreve, aperta aqui o botãozinho de se inscrever. Cinco segundinhos, confere aí se aparecer que você está inscrito, então você já está na minha lista. Aperta também o botãozinho de notificação. Assim, sempre que eu posto um vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar, tá bom? Diante de tudo isso, vamos lá. Cinco passos para vencer uma batalha espiritual. Cinco passos para vencer uma batalha espiritual. Você sabe que Paulo falou lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a tua batalha não é física, a tua batalha é espiritual. Aliás, o teu inimigo, o inferno, contra quem você está lutando, quer que você trave essa batalha no campo físico, porque você vai perder. Ele não quer que você trave essa batalha no campo espiritual, porque com as armas de Deus você vai prevalecer. É claro que o problema pode estar alojado, que você está travando aí na tua área emocional, no teu casamento, na tua vida financeira, sentimental, familiar, mas a raiz dela é espiritual. Então, a partir de hoje, cinco passos para você vencer batalhas espirituais. Eu queria muito que você compartilhasse esses devocionais com os amigos, familiares. Poxa, daqui mesmo do YouTube você consegue compartilhar direto no WhatsApp. Pede para a pessoa assistir, porque vai ajudar muita gente. Primeiro passo, o mais importante de todos. É claro que se a batalha é espiritual, você tem que se fortalecer espiritualmente. Quando há uma luta de boxe ou qualquer luta de qualquer outro esporte, o atleta se prepara. Então, você tem que estar sempre preparada, sempre preparado para as batalhas que vêm. Tem muita gente que ela não está fortalecida espiritualmente, então, quando ela enfrenta um levante, quando ela enfrenta uma batalha espiritual, ela perece. Por isso que todos os dias, seis horas da manhã, aqui no YouTube, nós temos esse momento de se alimentar espiritualmente, e se devocionar ao café com Deus. Primeiro passo, guarde aí, se fortaleça espiritualmente. Quais são as referências bíblicas? Vamos lá para você tomar nota, marcar aí na sua Bíblia. Se você está nos assistindo e a Bíblia que você tem é no celular, aliás, eu oriento você. Tenha Bíblia física. Quando você for meditar, não medite na Bíblia no celular, porque chega notificação, chega o WhatsApp, chega redes sociais, enfim, vai tirar a tua atenção e na Bíblia papel, não chega nada, só chega o Espírito de Deus. Provérbios 24, 11. Se te mostras fraco, no dia da angústia, quer dizer, se você está fraco, no dia da batalha espiritual, Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Se te mostra fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. A tua força é pequena. Quer dizer, se a tua força for pequena, você não vai prevalecer. Você vai acabar perecendo diante do teu inimigo. Está aqui Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, não entre, não lute uma batalha espiritual com a força pequena. Segundo, aqui versículo, Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Está lá, você depois lê a continuação, que fala da sandália do Evangelho, o cinto da verdade, a coraça da justiça, capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, para você ficar firme, para você resistir, para você vencer, você tem que se revestir de toda, toda, toda a armadura de Deus. Você deve fazer isso no nome do Senhor Jesus. Então, se você está fraca espiritualmente, é hora de você se fortalecer na sua meditação bíblica, se congregando, buscando a Deus, fazendo o seu jejum, pedindo força, dobrando o seu joelho, orando, dizendo, Senhor, eu creio que a minha batalha é espiritual e eu preciso muito, 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 muito que o Senhor me fortaleça, me ajude para que eu possa vencer essa guerra no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Nós vamos trazer para vocês outros passos. Eu quero que você deixe aqui um comentário. Tem te ajudado. Se você diz assim, bispo, eu estou precisando me fortalecer espiritualmente, então se fortaleça, se fortaleça com oração, com jejum. Inclusive, vai aqui, acho que num penúltimo café com Deus, dos cinco passos para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, eu ensino como é que a pessoa deve fazer um jejum. Tá bom? Ore, busque a presença de Deus, o Espírito de Deus, Ele vai te fortalecer e você vai vencer. Deixa eu orar por você. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, venha trazer força, venha trazer ânimo, venha derramar da Tua presença sobre a vida do Teu povo que está aqui conosco, da Tua filha, do Teu filho. Se ela tem estado fraca espiritualmente, anime ela, meu Pai. Derrama da Tua presença, derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Venha dar vitória, venha manifestar a Tua glória, venha estender as Tuas mãos, Senhor, venha manifestar o Teu poder, no nome do Senhor Jesus. Tira toda a angústia, tira toda a fraqueza, penetra o Teu Espírito, meu Deus, no coração, na mente dela, na vida dela e ajude ela no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também pelos pedidos, eu te peço também, meu Pai, por cada bênção que é pedido aqui, por cada milagre, todos os dias nós cremos que é dia de milagre. Então vá à frente, meu Pai, venha dar vitória, venha operar o milagre, venha fazer coisas grandes acontecerem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Coloca aqui nos comentários, Deus é comigo. Só isso aí, só para o inimigo temer e saber que Deus é contigo e que o dia vai ser uma bênção. Coloca aí para dar legalidade no mundo espiritual, Deus é comigo. Aperta esse like aí, esse joinha, senta o dedo aí no like, porque representa que você crê na tua vitória e também o YouTube entende que você gosta do café com Deus e vai mostrar para mais pessoas, tá bom? Não esquece de compartilhar, compartilha com pelo menos cinco pessoas, manda aí o link para elas, manda um áudio, pede para elas assistirem, fala que é importante, fala que a gente está ensinando sobre batalha espiritual, compartilha nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp. Se você quer fazer parte da minha lista de pessoas que recebem salmos e orações proféticas, aí está o meu WhatsApp 919, 91 é o código, 984766926, tá? Manda uma mensagem para mim, bispo, eu estava participando do Café com Deus, quero que o Senhor me coloque aí na sua lista de salmos e orações proféticas. Se você quer assistir os nossos cultos, quer participar dos cultos ao vivo, do Santuário, domingo 8 da manhã, a gente transmite ao vivo e quarta-feira às 7h30 da noite. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 da tarde, 18 horas, a gente está orando os salmos mais poderosos da Bíblia e amanhã, 6 da manhã, a gente volta aqui com o Café com Deus. Um abraço. o Café com Deus. O Café com Deus. Legenda Adriana Zanotto